O Joaquim Leite discursou lá, criticando, falando justamente que é muito constrangedor num evento de meio ambiente vir um monte de gente num jatinho emprestado por um empresário e tudo mais. Esse é um assunto que segue repercutindo aqui no Brasil fortemente, não sei se também no exterior isso é ou não assunto, não sei se o Jamil também pode falar sobre isso, mas ontem até Geraldo Alckmin foi questionado sobre isso, se não me engano foi ontem, foi na segunda-feira, Alckmin foi questionado sobre isso, sobre Lula ter ido a COP num jatinho de um empresário que já foi encrencado com a Lava Jato, que fez delação premiada e tudo mais. Vamos ouvir o que disse Geraldo Alckmin ontem a respeito da viagem de Lula. A informação que eu tenho é que não é emprestado, o proprietário está indo junto para a COP, então ele também vai participar da COP e está indo junto. Então não tem préstimo, estão indo juntos no mesmo avião. Estão juntos, Jué. Aliás, estão indo mais pessoas, ex-governador, lideranças políticas, ambientais, enfim, todos juntos. O deputado federal Biratã Sanderson, que é do PL, o partido do presidente Bolsonaro, protocolou um ofício na Procuradoria-Geral da República, inclusive pedindo investigação a respeito das circunstâncias da viagem de Lula ao Egito em um avião particular e essa é uma repercussão que está acontecendo hoje, inclusive hoje tem uma matéria no Jornal Folha de São Paulo trazendo as várias relações que Lula teve com os empresários. Ele também quando foi eleito foi passar férias, férias, esses dias de descanso, na casa de empresários que também tem questões com a justiça e agora ele viaja a COP 27 num avião de um empresário amigo dele. Como é que você vê esse início de governo Lula nesse sentido, Jamil? Olha, Fabiola, antes de mais nada, sobre o ministro do meio ambiente, ele está sendo extremamente cínico em usar esse, não o episódio apenas, mas a questão geral dos jatinhos.